Vou começar esse vídeo contando uma super novidade pra vocês, galera. A verdade é que eu não tava aguentando mais guardar esse segredo, juro. Tava nem dormindo mais de noite. Falei, vai, meu Deus, não vejo a hora de soltar esse vídeo logo. Enfim, chegou a hora. Seguinte, eu acredito que muitos de vocês não sabem ainda, mas eu fui criada, crescida na fazenda, galera. Cheia de bicho, com boi, cavalo, porco, galinha, pequito, enfim. E desde que eu me mudei pra Londrina, tem oito anos já que eu tô aqui, né? Eu vim pra cá pra estudar, pra quem não sabe, pra estudar. Eu queria vir pra cá em busca de oportunidade com a música, né? Mas meus pais não iam deixar eu vir embora só por isso. Então eu falei, tá bom, eu vou ter faculdade, me formei e eu continuo aqui. Lutando por esse sonho, né? Só que eu sinto muita falta, gente, de ter contato com a natureza, né? Os bichos tão muito longe, minha família mora dois mil quilômetros daqui. Então, assim, eu não consigo ir sempre pra lá. Mas sempre que dá, eu vou e eu acabo ficando lá de 30 a 40 dias, no mínimo. Que é pra conseguir aproveitar muito e matar a saudade de tudo, né? Então, eu sinto muita falta disso. Lá eu tenho cavalo, boi, vaca, enfim. Mas é muito longe, então... Eu tava até cogitando me trazer pra cá, só que acaba que é muito longe. E eu não tenho condições financeiras para isso ainda. Quero um dia, assim, conquistar, né? Muitas coisas aí que eu carrego no coração. Inclusive, ter um cantinho pra eu ter meus bichinhos, né? Só que agora não dá. Então eu tenho que dar um passo conforme a perna aguenta. E aí eu tava pesquisando aqui em Londrina. Preço de cavalo, lugar pra deixar, né? Eu não conheço ninguém que tenha lugar pra emprestar. Então eu falei, vamos ver quanto que custa os aluguel aqui. Coloquei em grupo, aqui e ali, não consegui achar nada. E eu lembrei que eu tenho um amigo em comum com os meninos, né? Que eles estão aí nessa busca da fazenda. Eles têm cavalo, não sei o quê. E um amigo meu me indicou um Aras, galera. Um Aras que dá pra deixar o cavalo. Comecei a negociar um cavalo também. Ai, caramba, eu quero muito que dê certo, gente. Quero muito compartilhar essa minha conquista com vocês. Se Deus quiser, eu acredito que ele queira muito. Ele vai abençoar e dê certo. Enfim, tô negociando esse cavalo já. Só que assim, eu preciso de um lugar pra ontem pra colocar esse cavalo. Não dá pra me trazer o meu que eu já tenho lá no Mato Grosso. Porque vai ficar muito longe. É muito caro. Então, eu tô aqui em Londrina mesmo procurando. E aí, eu conversei com esse amigo em comum que eu tenho com os meninos. Sobre um lugar que ele disse que é perto de Londrina, né? Porque eu também não tenho carro. Então, tem que ser perto mesmo. Pra eu conseguir ir meio que sempre, né? Meio que sempre não. Sempre que eu puder, que eu tiver de folga. Eu quero estar lá perto do cavalo. Pra me andar, pra me curtir com as minhas amigas, meus amigos. Estou aqui terminando de me arrumar. Já dei uma pendidinha no cabelo aqui. E eu vou falar pra vocês. Eu nunca tenho lugar pra ir vestida de bota. Hoje vai ser o dia de tirar a poeira dela. Ou melhor, de mexer ela de poeira. E eu sou bomba nem nada. Vou chegar lá pra conversar com o osso. Toda a cowgirl, né? Minha cinta aqui também. Já já vou mostrar pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Tô muito animada, ó. Um cinto também. Eu só uso essas coisas quando eu tô lá nos meus pais, gente. Lá eu gosto de vestir a cowgirl que habita dentro de mim, sabe? Porque não existe coisa melhor. Ó, quem é do interior aí, sabe do que eu tô falando. Não existe coisa melhor do que você poder ter contato com a natureza. Ai, não tá passando, cara. Do que você poder ter contato com a natureza, com os bichinhos, andar a cavalo. Gente, eu amo isso. E eu sinto muita falta todos os dias aqui. Queria muito que os meus pais estivessem aqui comigo pra eles irem olhar o cavalo, o lugar. Mas, infelizmente, eles tão cheios de trabalho lá. Então, eles não conseguem vir pra cá, né? Mas, por mim, eles não precisavam morar tão longe, né? Ai, a minha cabezinha. Foi eu que escolhi morar tão longe. Mas tá bom. Vamos nós tudo junto. Quero compartilhar cada momento com vocês. Então, simbora. Antes de ir, vou mostrar pra vocês como é que eu tô vestida, né? Carma lá. Dá um cruise nessa calcão de vocês. Dá um cruise, rapaz. Ai, ai, ai. Bora que o meu Uber tá chegando, gente. Tô muito animada, muito animada, muito animada. Bora. Tô aqui no Uber já, galera. Estamos a caminho do Aras. Falei pra vocês, né? Eu soube desse Aras através de um amigo em comum que eu tenho com os meninos. Não conheço ainda. Na verdade, eu não conheço muita coisa aqui em Londrina, gente. Então, assim, através desse amigo, ele me indicou esse Aras. Queria sabendo já que o Renato deixa os cavalos dele lá. Tô super nervosa. Mas espero que ele não esteja lá, né? Porque vai que ele pensa alguma coisa, né? Tomara que não. Mas, enfim. Eu quero chegar lá, ver como que funciona. Porque vocês já sabem. Muito antes do canal, eu já convivia com os cavalos. Cresci com os cavalos, né? Cresci no sítio lá dos meus pais. Só que é muito longe, gente. Então, assim, não compensa pra mim tentar trazer o meu cavalo de lá. Porque é mais de dois mil quilômetros. Então, eu teria muito gasto. Então, tô indo pra esse Aras agora pra ver como que funciona, como que é lá. Porque eu preciso deixar meu fi lá, né? Tô negociando. Então, como eu já preciso de um lugar pronto, tô indo pra lá agora. Mas, se eu não gostar, eu já vou pedir indicação pra vocês aqui. Deixa nos comentários se vocês conhecem Aras aqui em Londrina. Tem que ser perto. Não pode ser muito longe, gente. Porque estou indo de Uber para lá. Mas, chegando lá, mostro tudo pra vocês. E vamos ver tudo junto. Fechou? Simbora. Gente do céu. O Uber me deixou aqui na estrada. Porque aqui é a estrada de terra, ó. E ele disse que não ia entrar. Ferrou agora. Eu tô até com medo. Porque olha aqui. Só é mato de um lado, mato do outro. Acho que isso aqui é uma plantação de milho. Não sabia que o Aras era tão longe, não, rapaz. Eu fiquei triste que o mocinho me deixou largada aqui. E se eu não achar, eu acho que não pega nem torre de celular aqui. Deus abençoe que não apareça nenhum doido aqui. Porque olha, eu vou te falar. É isso, né? Vamos lá. Ninguém disse que seria fácil. Mas vamos que vamos procurar esse negócio. Sol quente da mulher, gente, bicho. Senhor do céu. Não sei nem como é que eu vou fazer pra ir embora, cara. Mas vamos que vamos. Vamos achar esse negócio. Vai dar tudo certo. Gente do céu. Olha o tanto que eu andei. E não chega. Tá vindo um carro. Será que ele vai parar pra me dar carona? Pra perguntar se eu preciso de alguma coisa? Não parou. Poxa, moço. Nossa, ainda vem fazendo poeira ainda, moço. Nenhuma alma-viva pra me socorrer nesse meio de nada. Ai, mas vamos lá, né? Então vim até aqui pra desistir. Já tem mais de uma hora que eu tô andando, bicho. Não chega, gente. Já comi poeira. Ninguém para pra me dar carona. Mais uma plantação de milho. Ainda tem mais aquilo lá pra eu andar ainda. Mas vamos lá. Deus é com nós. Tô com a bota cheia de poeira já. Mas se bora. Uma hora nós chega, né? Uma hora dá certo. Só tá eu e os milho. E bora. Já vi até carcarar aqui, gavião. Vamos que vamos. Uma hora nós chega. Nem acredito que eu cheguei. Tô suada. Vixe, nossa senhora. Mas é isso, ó. Eu acho que é aqui mesmo. Porque o carro que eu faço pra mim aqui ia passar uma casa assim assado. Pisso de três sambores. Então, tamo por causa. E os milho ficou lá. Onde a Kavik quase perdeu as botas. Mas vamos lá. Conversar com esse homem. Tem que valer a pena esse lugar aqui, viu, gente? Porque eu vou falar pra vocês. Nunca imaginei que o Uber ia me deixar lá na Baixa da Égua. Mas tá bom. É raiz, então a gente vai até o fim mesmo. Não vou desistir agora. Vamos lá. Procurar esse homem, meu Deus. Nossa, uma sombra. Ai, ai, feliz. Conversar com esse homem. Torçam por mim. Galera, conversei com o homem aqui. E ele falou já pra eu ir dando uma olhada aqui nas baia. Acho que tem tudo pra dar certo, viu? Tudo pra dar certo. Se eu mostrar pra vocês o cavalo que eu tô negociando, gente. Vocês vão amar. Eu tô apaixonada. Eu tô torcendo, assim, orando muito pra que dê tudo certo. Tô super ansiosa pra que dê bom aqui. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Pera aí. Dá uma olhada aqui, gente. Aqui também tem cavalo. Ai, meu Deus. Qual será que tá vazio aqui? Tem mais um. Vamos andando aqui pra ver o que nós acham, gente. Vamos ver. Tem mais um. Vamos ver por aqui. Ai, que coisa linda. Tá, mano. Juro pra vocês. Galera, o homem já me apresentou várias baias aqui. Tem uma vasilha ali no fundo que eu vou mostrar pra vocês já já. E aqui, ó. Aqui ele já me falou que tá a filha da égua do Renato. Como é esquisito isso aí. Mas vamos conhecer junto a égua dele. Vamos lá. Ai, que bonitinha. Deixa eu fechar aqui. E aí? E aí? Ai, que coisa mais fofa, gente. Ela é mansinha, cara. Se continuar desse jeito, já pode eles mesmos domar, ó. Não precisa nem pagar a doma dela. Ai, gracinha, meu Deus. Ai, ela tá vindo aqui atrás de mim. E aí, cara? Como que é seu nome? Eu nem perguntei como que é seu nome. Linda. Ai, tá a Malu aqui na testinha dela. Mansinha. Deixa eu vir pra cá pra ver se ela vai vir. Olha lá. Ah, você é linda. Linda. Eu vou conhecer ali, ó. Vou conhecer não, né? Eu vou ali mostrar pra vocês a baia vazia, gente. Que pode ser a possível baia do meu cavalo, hein? Ó, aqui tem mais um buraco aqui, ó. Ai, que coisa linda. Opa. Dá medo que eu não avie o pé, né? Linda. Bora, então, conhecer. Você quer ir junto, fia? Olha lá, galera. Agora vai ser difícil de sair aqui nessa porta, hein? Você fica aí, hein? Fica aí. Depois eu vim dar tchau pra você. Tô aqui com a Geu. Já me mostrou tudo as baia aqui. Eu gostei muito, viu? E eu andei pra chegar aqui, menina. É mesmo. Uber me deixou lá no começo da estrada. É quantos quilômetros daqui lá? Dá uns 10, eu acho, né? Não, na estrada ali. É. Um quilômetro. Por quê? Eu fiquei a tarde inteira, parece, andando pra chegar aqui. Mas, ó, Geu, adorei. Eu já tava conversando com ele antes, gente. Falei pra vocês lá no começo do vídeo. O lugar aqui é super bem cuidado. Muito top. Então, assim, vou fazer de tudo pra dar certo lá com o cavalo. Por mim, eu já venho pra cá amanhã mesmo. É. Então, conhece primeiro, né? Vê aí, dá uma volta. E aí, se, né, interessar, daí... Com certeza. Pode trazer pra cá, com certeza. É, aquela baia ali... Tá no pente já, né? Tá, tá, tá certo. É isso. Então, gente, ó, vamos dar mais uma olhada ali. E aí, qualquer novidade, eu conto pra vocês. A Geu, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos continuar conversando. Com certeza. Vou lá mostrar a baia pra galera agora. Vamos lá. Vocês viram aí que eu já bati um super papo com a Geu, que eu responsável por esse lugar maravilhoso. E essa aqui é a baia que ele separou pra mim aqui, gente. Eu vou mostrá-la pra vocês. Vai vendo, ó. Que lugar mara. Vários estercos de cavalo aqui, bem rústico mesmo. Aqui, vamos ver se dá pra ver. Ai, não dá. Não dá. Achei que tinha um cavalo aqui. Mas é isso, galera. Eu tô muito feliz. Eu espero que dê tudo certo com o cavalo lá. Pra quem é novo aqui no canal, não tá entendendo nada, gente. Eu venho de uma criação aí de sítio. Morei minha vida inteira em fazenda, né? Só que tá 2 mil quilômetros. Meus pais, minha família inteira tá lá. E eu não consigo trazer o meu cavalo de lá pra cá. Então, falei, por que não um Aras, né? Que é pertinho aqui da minha casa. Que eu tô passando uma temporada em Londrina por conta da música, né? E eu tô torcendo muito pra dar certo, gente. De verdade mesmo. Eu acho que isso é tudo que me falta aqui pra me deixar mais feliz, sabe? Porque daí chega nos dias que não tem show. Eu queria muito estar mais perto da minha família pra eu conseguir lá andar de cavalo. Ter contato com os bichos. Porque eu sou apaixonada por bicho. E é muito longe. Então, eu falei, vou atrás disso. E essa baia aqui, eu tô apaixonada. De verdade mesmo. Eu tô muito emocionada. Porque se eu conseguir esse cavalo, vai ser uma conquista pra mim, gente. Porque hoje, por financeiro, eu não consigo trazer o meu lá do Mato Grosso. Mais de 2 mil quilômetros. E é isso, gente. Torçam por mim aí que dê tudo certo. Tô orando muito também. Já falei pra vocês. Eu tô emocionada. Eu quero muito que dê certo. Muito, de verdade. Mas só que antes de eu finalizar esse vídeo, eu vou lá ver a Ego do Renato. Porque ela é manga larga marchadora. Eu acho lindo esse tipo de cavalo. Eu vou até registrar umas takes pra vocês. E é isso. Vou ficando por aqui. Vou lá agora. Fica no vídeo pra vocês acompanhar, hein? Em 3, 2, 1.